Beleza, rapaziada, mais uma contratação de peso pra Air FM Vip Laio, a ouro do Brasil. Tom de Pedra, esse cara aqui, ó, já faz parte da Air FM Vip Laio, cara que tem um vidro pra música, um cara pedra, uma pegada pra cima e com certeza, Tom de Pedra, seja bem-vindo, você vai arrebentar na Air FM. Tamo junto, Pedrão, a partir de agora o Turbinado faz parte da família da Air FM Vip Laio, pode espalhar geral, agora é leão.